Eita, eu costumo sempre falar que a fuleira vai começar a partir de agora, sabe por quê? Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, toda segunda-feira eu vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, chegou o fim de semana, vou enroquecer Em nome de Marcos Condições, 08-4-9-4-4-1-40-40 Olha toda segunda-feira eu digo que vou parar de beber, hoje eu vou parar de beber Mas a galera me chama, o que é que eu posso fazer, hoje eu vou parar de beber Eu tô em casa sossegado e a moçada me chama pra sair Ai, que baque, que má vontade, maluca, que me divertir Hoje, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou fazer valer Mas eu prometo que segunda eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Segunda-feira eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Hoje eu vou, hoje eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Olha toda segunda-feira eu digo que vou parar de beber, hoje eu vou parar de beber, hoje eu vou parar de beber Hoje eu vou parar de beber, eu tô em casa sossegado e a moçada me chama pra sair Ai, que baque, que má vontade, maluca, que me divertir Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou fazer valer Mas eu tô meio que segunda eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Hoje eu segunda-feira eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Chegou o fim de semana, vou enlouquecer, eu vou parar, parar, parar de beber Hoje eu segunda-feira eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Eita quantas mulheres livres nessa festa, Muito amor já Música Você é meu Rio Grande do Norte Esse monte das primeleiras Alô, minha prefeitadinha Cheira, moleque Obrigado pelo convite Alô, meu irmão Jorge Alba, com ações Obrigado pela força, meu querido Obrigado pelo apoio A gente briga Beijo, pô, você beijo Depois que fica bebida Sem se não dá beijo Olha depois que fica bebida Sem se não dá beijo Olha que a nova moda é Para a mulherada Se tá nenhuma vez Com o pequeno mangelado A nova moda é Se tá nenhuma vez Pedir uma gelada Seu raço Vou trazer uma cerveja ali Seu raço E hoje a noite vou curtir Seu raço Pra mim é o que é supa Com o pequeno mangelado Já mostrou do seu valor Seu raço Vou trazer uma cerveja ali Seu raço E hoje a noite vou curtir Seu raço Pra quem é o que é supa Com o pequeno mangelado Já mostrou do seu valor As meninas já dão Coisa quase beba Seu raço E não sai em cima da mesa A gente brinca Beija Toma cerveja Depois que fica bebida Você em cima Deixa eu te brinca Beija Toma cerveja Olha depois que fica bebida Aí é bom demais Ei Toma cerveja Depois que fica bebida É terra na boneca Deixa eu te brinca Beija Toma cerveja Olha que a nova moda é Chamaram a mulherada Me sentaram em uma mesa Tomaram uma geladinha Chamaram a mulherada Me sentaram em uma mesa E numa gelada Seu raço Vou trazer uma cerveja ali Seu raço E hoje a noite vou curtir Seu raço Toma cerveja E aqui pra seu favor É minha boneca Já mostrando seu valor Seu raço Vou trazer uma cerveja ali Seu raço E hoje a noite vou curtir Seu raço Toma cerveja E aqui pra seu favor É minha boneca Já mostrando seu valor As meninas já dão Coisa quase beba Chegou a hora, amor E pra cá em cima da mesa Brinca, brinca, beija, beija Toma cerveja Só se brinca, beija Toma cerveja Não confunda Esse é o melhor do Brasil E aí Rua da Coreca Desce meu Rio Grande do Norte Desce a mulher ganada Tem mais uma Desce Moraquinhas Desce galera Vai, 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 vai Cheira pra galera de Natal Tá com a gente Alô, Ropelzinho Parou, passou Sentou sua puxa Você tirou Suou Deu meu coração Você já sabe E aqui a luz Você me riu Vai, 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 vai Lindo pra ser feliz Você sabe Bacana Você já morará A sua dinheiro Tem gelo Dentro do coração Você sabe Bacana Você já morará Ficou saudade Você amendo Deu meu botão Você sabe Bacana Você já morará A sua dinheiro Tem gelo Dentro do coração Você sabe Bacana Você já morará Ficou saudade Você sabe Deu meu botão Você também Tem gelo Desculpa Além Deu meu amor Você sabe Quando você já morará Você já sabe Do que o dia Você te riu Vai, vai, vai Lindo pra ser feliz Você é Bacana A sua dinheiro Tem gelo Dentro do coração Você é Bacana Você já morará Ficou saudade Você sabe Deu meu botão Você é Bacana Você já morará A sua dinheiro Tem gelo Dentro do coração Você é Bacana É só João Banharal Parou, passou, se fosse uma paixão Você tirou, solou, feriu meu coração Você já sabe que um dia você que riu Me faz chorar, mas já me pediu É só João Banharal Fazer dinheiro, fingeiro, serviu do coração É só João Banharal E com saudade, com saudade, com saudade Eu me peguei, vou lá É só João Banharal Fazer dinheiro, fingeiro, serviu do coração É só João Banharal E com saudade, com saudade, com saudade Eu me peguei, vou lá Comeu, se foi, já soltava a montar Levou de mim, tomou, você sabe magoar Você já sabe que um dia você que riu Me faz chorar, mas já me pediu Me faz chorar, mas já me pediu É só João Banharal Fazer dinheiro, fingeiro, serviu do coração É só João Banharal E com saudade, com saudade, com saudade Correndo pro meu portão É só João Banharal Fazer dinheiro, fingeiro, serviu do coração É só João Banharal E com saudade, com saudade, com saudade Galera do nosso fã-clube Lá da Paraíba e Araruda Praça Tem mais Eita, mais uma pra galera Apaixonada assim como viola Esse é meu Rio Grande do Norte Alô, minha prefeitadinha Um índio, um cigarro e um garçom Chega, sabe, diz que vai Deixar no bar Eu pago cem reais, me faz a resta da galá Ele não quer vender Pra não me restaurar Eu já vivi demais, mas eu não vou voltar pra casa Se eu vou, eu me na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí, a puta é sua Eu vou confessar, me libertar Isso no canto Mas me dedo e eu já vencer Mas o que tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E o que não vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Eu já choro tanto Eu já tô conto Isso eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto mais A culpa é sua Esse é o melhor do Brasil Erro da bondade Esse é o monte das rameleiras Já me vou deixar de me enganar Isso é o melhor do Brasil Mas me dedo e eu já vencer Mas eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E o que não vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Só pra ela Eu já choro tanto Se eu já tô conto Isso eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso não me importa mais Isso não me importa mais Isso pra mim tanto mais A culpa é sua E o que não vivia E o que não vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Eu já choro tanto Se eu já tô conto Isso eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto mais A culpa é sua Isso não me importa mais Isso não me importa mais Isso não me importa mais A culpa é sua Vamos te apaixonar Meu Rio Grande do Norte Meu nome de Maca Produções Esse é o melhor do Brasil Isso é ferro na boneca Vamos, Muita e Campeleiras Vamos, gente linda Beijo no coração De cada um de vocês E você foi O meu primeiro O meu segundo O meu terceiro amor Talvez o último O meu último impulso E você tem a chama E essa paixão E fez feliz O mundo imundo Temo uma sorte que durou As veias subem Essa chama logo se apagou Derrevei a sonha do meu coração Meu coração Voa, gira, gira, som O tempo voa, vai buscar E assim seu coração A dor por outra pessoa Voa, gira, gira, som O tempo voa, vai buscar E assim seu coração A dor por outra pessoa Vai, 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 adeus E o coração você perdeu Vai, vai, agora Agora te quero, mas tô indo embora Vai, vai, adeus E o coração você perdeu Vai, vai, agora Agora te quero, mas tô indo embora Pode dizer que tudo o que fiz por você foi uma grande ilusão Mas era só abrir a porta do meu coração Mas era só abrir a porta do meu coração Então que resolveu me abandonar Voa, gira, gira, som O tempo voa, vai buscar E assim meu coração Bater por outra pessoa Voa, gira, gira, som O tempo voa, vai buscar E assim seu coração Bater por outra pessoa Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, agora Agora te quero, mas tô indo embora Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, agora Agora te quero Vai, vai, adeus Meu coração você perdeu Vai, vai, agora Mas eu te quero uma show indo embora Bye, bye, adeus Meu coração você perdeu Bye, bye, agora Mas eu te quero uma show indo embora Esse é o menor do Brasil É, Runa Buna Já E o nome de Marca Braçóis Tchau Tudo bem? Opa, calma Chegou o momento, meu brother Vamos chamar as cantas pra beber, irmão É isso não, rapazinho Já tenho duas costosas aqui no palco pra tomar comigo Tô precisando de mais duas cartinhas aqui de gabinete pra tomar Quero ver quem vai vir, você vem, meu amor Vem Alô, meu perfetetinha Despertindo o palco, pôs mais botinha Alô, meu perfetetinha Rapazinho Tô com o meu carro parado, curtindo o som tá ligado Pode chegar, tô botando em bradecer Vem Olha o maluco dançando, olha a gatinha quebrando E bota a merda e chama a gata pra beber Tô com o meu carro parado, curtindo o som tá ligado Pode chegar, tô botando em bradecer Olha o maluco dançando, olha a gatinha quebrando E bota a merda e chama a gata aí, ó E chama, chama a gata pra beber E chama, olha a gatinha que é beber Tô com o meu carro parado, curtindo o som tá ligado Tô com o meu carro parado, curtindo o som tá ligado Olha o maluco dançando, olha a gatinha quebrada Chama, chama a gata pra beber Chama, chama a gata pra beber Depois que ela bebe, a gatinha que é MT Chama, chama a gata pra beber Chama, chama a gata pra beber Depois que ela bebe, a gatinha que é MT Cadê o Elhão? Ô, Cê, tá ali, Elhão? Opa! Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu brother Diga aí, diga aí Você vai fazer como sempre? Vamos, vamos, agora Vai fazer como sempre? Agora, agora Então a cunha com força é que abre a chagrena, meu irmão Eu quero duas gatas pra tomar uma comigo aqui em cima do palco Hoje tem muitas, vem, meu amor Ô, Chancrei Pode ir Elhão, pega aqui, Elhão Chancrei Ô, Fabriola Em Monte das Gameleiras Tem mulher rochada Já tive informação de que tem mulher arretada Só tá faltando uma Tá faltando só uma Você vê, meu amor? Vai vir Tá faltando só um Chegou? Aí, Elhão Já chegou uma Aí, Elhão, dá aí, dá aí Pode vir, pode vir Já tem aí Opa Já chegou uma aí, ó Ô, rapaz Ô, meu amor Falta mais surga, tá, Chancrei? Tá chegando, Elhão tá trazendo Elhão Meu amor, cê cai daí Rapaz, mulher As mulheres estão doidas pra tomar uma Deixa eu lhe dar uma força essa menina aí, por favor Deixou? Mulher, tu... Mulher O pessoal tá segura, você me ajuda aí Mulher, pelo amor de Deus Mulher Essa daqui é perigosa Assista o não, maninha Rapaz, tá vendo só Ô, da cara Cadê... Elhão? Cadê, Elhão? Cadê, Elhão? Elhão tá trazendo mais Eu gosto é assim, eu gosto Quanto mais, melhor Ei! Uriola Oi Lembrando Que muitas podem até tá tocando, né? Então Mas o sucesso saiu daqui da completinha Daqui, velho, aqui, meu velho O trabalho foi bem feito As bandas estão copiando, rapaz Ai! Opa, tá do jeito que o boizão gosta Já tem três, já tem Você pediu duas Tem três Eu gosto é assim, eu sou do louco O frio, o branco do bote é um descontelo geral Opa! Enfim Tem quatro, miola Eu sou do louco Eu gosto é assim, eu gosto é assim Vem aqui, meu amor Primeira gatinha que vai tomar, ela para Será que ela vai tomar com força? Opa! Daquele jeitinho que só você sabe Colocar na boquinha da mulher Opa, agora, agora A boquinha assim, minha filha Chama Vem, vem A Chama Chama Chama, chama, chama pra beber Chama Chama, chama, chama pra beber Chama, chama pra beber Chama, chama pra beber Isso aqui não é água, não Pois que ela bebe a gatinha que me quer Chama Já foi, Jandrinha? Rapaz, eu parei que não tinha como, não E é? Eu parei porque Vai descontelar na dona Vem aqui, meu amor, vem aqui Chama, chama Chama, chama, chama pra beber 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 Você conhece, moleque, esmaterada? Já conheço Rapaz, só pela trepada que ela deu ali Já tem uma certa experiência Vem cá, vem cá, vem cá Então a cunha com força que abreça é grande, vai Dê uma boquinha, boquinha, boquinha Boquinha, 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 boquinha Chama Rapaz, o bicho é sem vergonha Eu gostei do virado dela Rapaz, olha quem tá atrás de você aí, brioca Chama, chama, chama pra pra beber Chama, chama pra pra beber Vem aqui, Pete Chama 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 pra pra beber Chama pra pra beber Chama pra pra beber O que ela bebe, ela tinha ganho em pé Chama 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 Vem aqui, meu amor Quem vai ser seu garçom agora? Chama Vai ser o homem aqui Chama Chama Agulha, Briola Coloca o negócio pra dentro Chama 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 É boa rocha pisando, lá tem mulher tá lotada Tô na boa e a gatinha que é uma gatinha dançando Olha o maluco dançando, olha a gatinha que é branco Me mata medo, é assim que eu gosto, vai É boa rocha pisando, lá tem mulher tá lotada Tô na boa e a gatinha que é MT Olha o maluco dançando, agora o bicho vai pegar Presta atenção, se chama, chama a gata pra beber Olha a gatinha que é beber, só vindo assim Chama a gata pra beber, depois que ela bebe Olha que chama, chama a gata pra beber Olha a gatinha que é beber, chama a gata pra beber Depois que ela bebe, ô coisa boa, olha aí Esse daqui é o melhor do Brasil, a completinho do será Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Vou não, quero não, posso não E a mulher não deixa não, não deixa não Oi, Jean Clay, desculpa Interromper aí, eu queria mandar um cheiro carioso pra galera aí dos camarotes Camarotes, é a galera aí do segundo andar aí Opa, beijão no coração, gente Satisfação Obrigado pelo prestígio, obrigado A coisa, Jean Clay Minha prefeita é Dinha Essa é a prefeita do povo Vou fazer uma pergunta pra essa galera bonita Tem homem dominado pela mulher aí? Eita, como tem, rapaz Como eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus Não se preocupe não, o homem dominado pela mulher vive mais Ô, Jean Clay Opa, Abriola Faz o seguinte, canta um pouquinho aí Pros machistas, os machistas do nosso Rio Grande do Norte Puxa meu, Marteira Sim Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim Sim, não Ô, Zé Ligó Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim Não manda em mim Sabe meu, Marteira Esse é o melhor do Brasil Quando eu quero de confete Show, show Esse é o melhor do Brasil Digo dois demais para o장님 Ei Tu quer beber? Ele não vai, não Não quer por quê? Eu não deixo, não Tu quer fumar? Ele não fuma Não quer por quê? Agora Vou Quero não, posso não Minha mulher não deixa, não Não deixa, não Ele não vai, não Vou, não Quero não, posso não Minha mulher não deixa, não Não deixa, não Eu fico, eu te corran Quero não, posso não Minha mulher não deixa, não Gostei do passinho Vou, não Não quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não deixa não Rapaz, deixa de ser mole, rapaz Você vai deixar essa mulher mandar em você Ele só vai se eu quiser Ih, rapaz, que isso? Vamos agradecer Ei, pro meu cartão, vamos sair Vai ter o show da cobradinha, eu quero ir Agora ele vai E aí, Marli, tem cabeça de galo, né? Oh, não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não deixa não Oh, não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não deixa não Eu ainda digo Oh, não, quero não, posso não Mulher não deixa não, não deixa não Oh, não, quero não, posso não Edinha, não deixa não Minha prefeita mora às horas Pra cobradar de ser E aí, se tiver a cobradinha lá, deixa? Deixa Se for a cobradinha, eu deixo Ah, sim Ei, tem duas vegas E aí, vamos arrastar Agora aquele do parceiro Puxando a tua, a gente bota o bicho lá Quem é tua, é boiolão? Tu vai ou não? Vai, rapaz Oh, não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não deixa não Oh, não, quero não, posso não Edinha, não deixa não Vou ou não, quero não, posso não Gatinhas, não deixa não Não deixa não, não Oh, não, quero não, posso não Chapézinhos, deixa não Chapézinhos de ferro estão aí Alô, mexendo, alô, grito Abraça, beijo no coração O meu gosto é da putaria Ah, seu negócio Bota pra descer Bota pra descer Vira o quê? A cobradinha tá aqui O resto é banda, ladrão Vou misturar a pisadinha E a tarraxinha Tá bombando tudo Tá cheio de gatinha Vou misturar a pisadinha E a tarraxinha Tá bombando tudo Tá cheio de gatinha Galera, nossa, galera É seu moral, é seu moral Bota a cobradinha no Brasil Eu digo é ferro Na boneca, na boneca Vou misturar a pisadinha E a tarraxinha Tá bombando tudo Tá cheio de gatinha Vira a pisadinha E a tarraxinha Tá bombando tudo Tá cheio Vou misturar a pisadinha E a tarraxinha Tá bombando tudo Tá cheio de gatinha Vira a pisadinha E a tarraxinha Tá bombando tudo Tá cheio Olha que o ferro tá aqui Botando pra estourar Pega o mão com o pratinho Que o bicho vai pegar O ferro tá aqui Botando a pontora Pega o mão com o pratinho Que o bicho vai pegar E a mulherada Arrochando na onda Da tarraxinha Arrocha com o pratinho Arrocha com o pratinho Arrocha, arrocha não Dela com o pratinho Arrocha com o pratinho Arrocha com o pratinho E a mulherada Arrochando na onda Da tarraxinha Arrocha com o pratinho Arrocha, arrocha não Dela com o pratinho Arrocha com o pratinho Arrocha com o pratinho Olha o melhor do Brasil aí Vou misturar a pisadinha e a tarrachinha Tá bombando tudo, tá cheio de casinha Vou misturar a pisadinha e a tarrachinha Tá bombando tudo, tá cheio Vou misturar a pisadinha e a tarrachinha Tá bombando tudo, tá cheio de casinha Vou misturar a pisadinha e a tarrachinha Tá bombando tudo, tá cheio Olha que o perro tá aqui, botando pra torar É com uma cobradinha que o bicho vai pegar É com uma cobradinha que o bicho vai pegar E a mulherada arrochando na alada pisadinha Arrocha com a platinha, arrocha com a platinha Arrocha, arrocha não, tá com a platinha Arrocha com a platinha, arrocha com a platinha Tá bombando tudo, tá com a ratinha Arrocha com a platinha, arrocha com a platinha Arrocha, arrocha não, tá com a platinha Arrocha com a platinha, arrocha com a platinha Não me deixe ir Eu toco o que puder Me pode fazer o que quiser Só me esqueça que esse é o meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domine esse meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Não me deixe Eu tome tudo o que puder Me pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Me desculpa, mas eu não domino esse meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor Amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe não Não me deixe nem as coisas no portão Daqui a pouco vou gostar Eu gosto é da putaria Tempo que durou pouco tempo Mas é que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Já mola começa a soltar o menino Isso me irrita, isso me irrita Mas eu pra agarrar todo de novo na vida Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo Já mola começa a soltar o menino Isso me irrita, isso me irrita Mas eu pra agarrar todo de novo na vida Hoje eu durmo lá em cima Eu sou assim mesmo, eu sou a casa do clima O escrito bom, mulher bonita Eu sou assim mesmo, eu sou a casa do clima Uma é do lado e a outra é do lima Eu sou assim mesmo, eu sou a casa do clima Se caçar não é minha sina Eu vou morar na casa da cima Eu sou assim mesmo, eu sou a casa do clima E aí Tempo que durou pouco tempo Mas é que eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo Já mola começa a soltar o menino Isso me irrita, isso me irrita Mas eu pra agarrar todo de novo na vida Eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo Já mola começa a soltar o menino Isso me irrita, isso me irrita Mas eu pra agarrar todo de novo na vida Hoje eu durmo Música Uma do lado e a outra coquinha elkita da latina eu morar na casa da flinga hoje eu dou Música Música cuma e a outra coquinha Se casar não ali em cima Vou me lascar lá na casa das primas Vou levar o rapazinho Rodrigo Eita, galera, sou O DQ, Cicapestre, Alô, Zé Alvande Ei, Ruda Bombeca Sonorização, J.R.V. Eita, essa música é sucesso em todo o Brasil E sendo sucesso, a gente canta e toca pra você Um abraço pra mim, hoje é o meu grande irmão, grande amigo Era dos pecados Um abraço lá Um chateuzinho de ferro Um cheiro, meninas Rapaz, não, não me segura Não tem rebeio, não tem cura O sentido tá na hora de agir Cada dia sem você É um dia mais desejo Quero tanto Enquanto mais me vejo Alguém não mais me desejo Vou te levar nas estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero Enquanto mais espero O corpo fica tremendo De vontade de você Hoje eu vou me declarar De pedir a sua mão Sentir o gosto do seu peixe E vergonha sem juízo Hoje eu vou me declarar De pedir a sua solidão De ganhar você de jeito Pra ganhar seu coração É um dia mais desejo E vergonha sem juízo E vergonha sem juízo E vergonha sem juízo Só você Só você Só você Só você Só você Tô pensando em casamento Hoje eu vou me declarar O cheiro pra galera E vergonha sem juízo Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo a dor A dor Do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Isso é ferro Isso é ferro Depois de muito tempo Acorrentada Me bateu Uma vontade Louca de me divertir Saí Reencontrar Velhas amigas Passear Tomar O show Viajar Me distrair Vira minha liberdade Para tô solteira Resolvi pensar em mim Tava mesmo com saudade Com a minha adolescência Quero fazer ser feliz Hoje eu tô de boa Todo jeito que eu sempre quis Eu tô solteira E tô feliz Tô sorrindo A dor A dor Do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu tô solteira E tô feliz Tô sorrindo A dor A dor Do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Velha do Brasil Isso é ferro Na boneca Hoje muito tempo Acorrentada Me bateu Uma vontade Louca de me divertir Saí Reencontrar Ao pé das amigas Passear Tomar O show E relaxar Me distrair Vira minha liberdade Agora tô solteira Agora tô solteira Resolvi pensar em mim Tava mesmo com saudade Em adolescência Eu quero mais Eu ser feliz E eu quero saber A mulher A da que tá solteira E cadê? Eu tô solteira E tô feliz Tô sorrindo A dor A dor A dor A dor Do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu tô solteira Eu tô solteira Eu tô solteira Tô solteira Eu tô solteira A dor A dor Do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu tô solteira E tô feliz Tô sorrindo A dor A dor A dor Do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Isso é ferro Aqui O outro das camereiras Alô, chapéuzinho de ferro Alô, Cris Alô, Michele Amigos de ferro Alô, sem ninguém abrações Cava tudo aí E aí, meus amores Em nome da minha preceita Edinha Que festa linda, hein? Pode parar Se não ligou Se me amar Se verdade Saberia dar valor Do que eu mais A sua vida vai me ver chorar Fiquei sabendo Eu mereço coisa Tem melhor A bola que jogou Que jogou Todo o Brasil Acompanhe a andar aqui Pode parar Se não ligou Se me amar Se verdade Saberia dar valor A sua vida vai me ver chorar Fiquei sabendo Eu mereço Coisa bem melhor Coisa bem melhor A minha vida é um sonho E tu Como a gente gosta Sempre aposta Eu queria ser tua No meu O curso Não acabou Pode parar Se não ligou Se me amar Saberia dar saberia Saberia dar valor Quando a minha vida é um sonho Quando a gente gosta Quando a gente gosta Sempre aposta Eu queria ser tua No meu O curso E não acabou Pode parar Se não ligou Se me amar Se me amar Nunca mais Nunca mais Na sua vida vai me ver chorar Fiquei sabendo Eu mereço Coisa bem melhor Eu vou beber a noite Como as meninas Curtir meu som Bebendo Como as meninas Vou tirar onda Vou tirar onda Com o meu carro No mocho Lá na esquina Vou tomar álcool Vou tomar álcool E se falta álcool Complete com gasolina Tome pra você Chacazinho de pé Balança aí Alô, você tem grações Um abraço, meu rei Em seguida e segunda Seja só trabalho Minha gente Eu vou despedir Vou pra mesa de um mar Tô na nossa inteira E vou lá Vou brincando Só relaxando a mente Pra depois se cansar Fim de semana chegando Vou ligar pra galera Sem esquecer Das paquera Que eu tô aqui De ficar Trabalhando do pouco Fica maluco, beleza Mas suísque, cerveja Te revo pra cama E pra comemorar Caramba no carro E alertar esse som Pra todo mundo mexer Essa padalação A gente é quem manda E a nossa nova onda Eu sou de carro e bebê Eu vou beber A noite com as meninas Curtir meu som Bebendo com as meninas Vou tirar onda Vou tirar onda Com o meu carro No mocho Lá na esquina Vou tomar álcool Vou tomar álcool E se falta álcool Complete com gasolina Eu vou beber A noite com as meninas Curtir meu som Bebendo com as meninas Vou tirar onda Vou tirar onda Com o meu carro No mocho Lá na esquina Vou tomar álcool Vou tomar álcool E se falta álcool Complete com gasolina Digital, digital, vídeo gravando Tudo aí Vou abrir, olá Abraço para a noite E para que a bebida Eu vou pagar Alô, meu tio Seguindo e segunda Seja só trabalho Meu gente Depois de expediente Vou pra mesa de um bar Vou tomar uma saideira E por lá Vou ficando Relaxando a mente Pra depois descansar E de semana chegando Vou ligar pra galera Sem esquecer das paqueiras Que eu tô a fim de ficar Trabalho tudo bom Vem cá maluco, beleza Mas o whisky esquerdo De Red Bull pra clamar E pra comemorar A mala do carro E ao ventar esse som Pra todo mundo mexer Nessa badalação A gente tem que mandar E a nossa nova onda Eu sou de carro e bebê E eu vou beber A noite com as meninas Hoje eu sou Bebendo com as meninas Vou tirar onda Vou tirar onda Com o meu carro No coxo da esquina Vou tomar álcool Vou tomar álcool E se falta álcool Complete com gasolina Eu vou beber A noite com as meninas Hoje eu sou Bebendo com as meninas Vou tirar onda Vou tirar onda Com o meu carro No coxo lá na esquina Vou tomar álcool Vou tomar álcool E se falta álcool Complete com gasolina E as gatinhas Tá do jeito que eu gosto Diga em viola Jovem abraçando assim Eu já sei o meu coração Eu sou seu amor Do Anelio, do Cunha Sem moral Do jeito que o mais amo eu acho Um novo ritmo do verão Eu era feio Agora eu tenho um carro Eu era feio Agora eu tenho um carro Eu sou muito mais feliz A mulherada me adora Tem uns amigos pra sair E um garrão da hora Minha vida mudou E agora só pensei em diversão Tristezas Chão, chão, chão Adeus, solidão Eu era feio Agora eu tenho um carro Eu era feio Agora eu tenho um carro Eu era feio Agora eu tenho um carro Eu era feio Agora eu tenho um garro Agora eu tenho um garro Agora eu tenho um garro E agora eu tenho um garro Esse é o carro Esse é o carro moral Ferro na boneca Serro na boneca Esse é o melhor do Brasil Percebeu o Rio Grande do Norte Ferro cantando histórias Minha mulher Minha mulher Fala que eu sou um aparigueiro E eu sou um marido fuleiro E diz que vou eu se caçar Minha mulher Fiz agora Tanto mais jeito Se não vai arranjar Outro sujeito E uma caia boa Vai botar Olha, não tem problema Eu falo com o caminhão E vou pro camarão Eu atuei de pular E saio pra vadiar Falo com o caminhão E vou pro camarão Eu atuei de pular Tem seu bom raparinha Ei, quem gosta é o Rafaelzinho E o seu mano vai Rodrigo Ô, galera, sou Deixa comigo, deixa comigo Eu disse pra ela Que agora eu sou um moço jeito Que eu sou um carro de respeito E que nada pra ela vai faltar Mas não tem jeito E se que vai te mandar embora E que vai jogar minhas coisas fora Quem anda na rua vai pro Santa Goaz Olha, não tem problema não Eu falo com o caminhão O camará Com o doelho de pular E saio pra vadiar Falo com o caminhão O camará Com o doelho de pular E o seu bom raparinha Ei, o da boneca, vamos lá O doelho de pular Deixa comigo Você de gravações Mas não tem problema não Eu falo com o caminhão E o doelho de pular E saio pra vadiar Falo com o caminhão E o doelho de pular E o seu bom raparinha Esse é o melhor do Brasil, meu velho Alô, Alexandre Galera do Sacrada Pobino Alô, mação Esse é o meu Rio Grande do Marquês Sonorização Jogar Jardim 12 Ei, minha maçã Nossa, esse é o meu Rio Grande do Marquês Todos os caceteiros do meu Rio Grande do Marquês Vai, vai, vai Deixa eu rolar Cunha Três de an Doncie E pra dormir Os nossos bebê E se endem Que o boxe Não há boas Que ninguém Que mais Ver Pra se Exatamente Uma Jogar Jogar Sim, tenho A viagem facility Comden-aí E que me vou O que vou Nica Estou da bebida da cura minha ferida Vivo só prendo pra que ser a celular Eu tomo duas, tomo três Pra esquecer eu tomo quatro de uma vez Eu tomo um, eu tomo duas, tomo três Pra esquecer eu tomo quatro de uma vez Pra esquecer eu tomo quatro, cinco, seis Pra esquecer eu só não me esqueço de beber Tenta dormir, pô, pô, pô Esse bebê não é na conta de ninguém Galera, show! Pra esquecer eu só não me esqueço de beber Tenta dormir, acorda, pô Esse bebê não é na conta de ninguém Isso é roupa de gosto Esse bebê não é na conta de ninguém Tem mais uma, tem mais uma Eita, paixão! Gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês A galera de Gamaleiras Quem aí já sofreu por amor? Eita, quanta gente! Olha, mas quem não sofreu ainda Eu posso esperar que sua vez vai chegar Não se preocupe não É? Você tá afim de sofrer por mim, por amor? Tá? Não, só love, né? Só love, né? Só love, só love E a som aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Tá lindo, tá lindo! Beijão no coração! E a som, no bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Não vá pensar que ainda sofro por você Se alguém me falou E andei mostrando Seu retrato É conversa Na sua vida Quer saber Não me interessa Eu te asseguro Nem me lembro De você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Galera do camarão Jogaram e assim vai! Deve ser uma pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Que esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abrir Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba Quando o amor acaba Não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abrir Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Muito obrigado pela força Para realinhar Para realinhar as obras Dos planetas Ai, senhor Derrubando com a sombra O que os achou Não puderiam se tratar De um outro Pobreta Juro que não me surpreendi Antes que eu disse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriu Agora abriu Incluindo a nossa Minha convenção Eu só queria te contar Eu fui na glória E me dançava Um dia a dia A vida que agia Sem explicação Explicação Sem explicação Explicação Sem explicação Explicação E chupo bem alto Pra gritar que é amor Eu vou de escada Pra elevar a dor E subo bem alto Pra gritar que é amor Eu vou de escada Pra elevar a dor Aí, então me lanço Me atiro Enfrento o seu carro Aí você decide Se a guerra ou perdão Se na vida eu apanho Outras antes eu bato Mas tá com a minha blusa aberta E o arroz em botão E subo bem alto Pra gritar que é amor Eu vou de escada Pra elevar a dor E subo bem alto Não é que eu queira reviver Em um passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acaba entrando sem querer Na sua vida Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Os mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Vem todos Canta pra mim aí Vistação Seus olhos no retrato Vistação 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 Ai o anjo Vistação Seus olhos no retrato Minha sobração Vistação Vistação Conta-vos no meu quarto Vistação Ai o anjo Vistação Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro Ainda encontro A fórmula do amor Aprendi meus livros pra te usar O certo é cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo planejado Pra te impressionar Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula acabou Ainda encontro A fórmula A fórmula A fórmula A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula acabou A fórmula 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 Dizem que a monta Sua cara de mistério Diga essa pergunta Eu quero você sério Eu mais um sucesso Tudo particular Salão de guitarra Canta pra ele aí Eu quero você Eu quero você Eu quero você Longe do meu domínio Você vai de mal a piar Vem o que eu te ensino Como sempre negra Longe do meu domínio Você vai de mal a piar Vem o que eu te ensino Só vai valer Se a galera cantar comigo Chutinho Eu quero você Como eu quero 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 No meio da noite Eu pulei seu portão Fez isso em nome Da nossa paixão Escrevi uma carta E palma de pedido A gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você Pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo É assim ó Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Vem! Vamos subir as escadas E olhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite Eu pulei seu portão Fez isso em nome Da nossa paixão Escrevi uma fala De palma de pedido A gente se ama Se gosta e se quer Eu quero você Pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo Canta aí ó Quem é você? Você é o grande amor Da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor Da minha vida Quem é você? Você é o grande amor Da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor Da minha vida Sua luz é capaz de assolver o país Seu sorriso é verde e normal Uma pele no corpo, um cheiro, um olhar fatal No jardim a beleza da paz que na cor Inocência no ventre do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Vem daquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Sempre que o brilho dela não se compara o seu Deixa eu te dar um beijo e vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca? Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Sempre que o brilho dela não se compara o seu Deixa eu te dar um beijo e vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca? Eu já sabia Enquanto eu me arrumava algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Na sua vida inteira da noite pro dia Na verdade, na verdade A história começou mais ou menos assim O meu Deus e o que acontece As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tudo isso que eu chegar em casa Aquele sorriso pra te receber E se me deixando algo atalhado Mesmo assim, nada, eu vou pedir você Mas acontece que eu estou cansado E ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai lançar aos poucos Eu não vou ter risco no meu coração Se estou na rua, vou sair pra casa Pra viver com a graça e a opinião Esse ciúme já me fez sentir E o amor assim já não tem condição Pude, esse é o jeito de falar Aquele sorriso pra te receber Aquele sorriso pra te receber E o amor assim já não tem condição É o senhor de novo Oh, ganadinho Vai, vai, vai Falou que eu despedi, gatinha Tem mais, tem mais, tem mais Oh E come sorte, seu menino Em nome de vaca, produção 08-4-9-4-4-1-4-4 Regulado Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de ficar Por fora Você não vai me convencer Vai embora É sempre melhor assim Se você ficar Vai me fazer seu tempo fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer seu tempo fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar E abraçar É chorando perto de você Já mesmo tempo longe Meu coração Cansou de viver Na solidão Nunca mais sofrer por você Viver contigo sem poder te amar Viver contigo sem poder te amar É de um cadacinho que o Briola gosta Doutor Doutor, o que é que eu tô fazendo? Doutor, o que é que eu tô fazendo? Doutor, me tira dessa luta e rir Eu só me lembro Eu só me lembro Que tocou o meu celular Eu só me lembro Que ela disse chorando O amor é melhor acabar Doutor, o que é que eu tô fazendo? Doutor, me diga que ela está aqui E veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta O Senhor tenta me enganar Não adianta Tô doente por ela E só ela pode me ajudar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Algum jeito Manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar de uma vez Não sei se consigo aguentar Se quer me curar Fala pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Algum jeito Manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar de uma vez Não sei se consigo aguentar Avisa ela Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Pois a sua mão Quero me lembrar Que às vezes sem querer Eu me apanho falando em você Lembranças de nós dois Lembranças de pensões Um filme de amor Que nunca chega ao fim E sabe se você Ainda pensei Te amo e nem sei como eu amo E dói o coração E dói o coração Às vezes se eu lembrar Eu te amo e nem quero te amar Eu te amo e nem quero te amar Eu te amo e nem quero te amar E eu te amo e nem quero te amar 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 E eu te amo e nem quero te amar Quem vem aqui é puro ajo ou demônio E sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar o que é real do sonho E nem eu de você E nem você de mim E nem eu de você E nem você de mim Eu tô aqui pra sofrer Vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Eu tô aqui pra sofrer Vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Já sei andar sozinha Sem pedir conselhos Se eu sofrer Quem é que vai chorar por mim? Já sei olhar pra mim Sem precisar de espeio Não me diga que não E nem me diga sim Diga que não E nem me diga sim Eu tô aqui pra sofrer Vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Eu tô aqui pra sofrer Vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Eu tô aqui pra sofrer Vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Eu tô aqui pra sofrer Vou sentir saudades pra ver Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Eu tô aqui pra sofrer Ei, gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da Zona Norte Ei, gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da Zona Norte Você vem no revolejo, pica-pau de cavalinho Cavalinho, cavalinho, cavalinho Você vem no revolejo, pica-pau de cavalinho Ei, gatinha, você tá vacilando Enquanto isso, pica-pau tá rebolando Ei, gatinha, você tá vacilando Enquanto isso, pica-pau tá rebolando Você na bicicletinha fica fora, sacanagem, sacanagem Sacanagem, sacanagem Você na bicicletinha fica fora, sacanagem Sacanagem, sacanagem, sacanagem O que é que a mulher ela quer? Pica-pica-pica-pau Alô, galera, esse swing é animal Pinga, 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 pau Alô galera, esse swing é animal Pinga, 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 pau Alô galera, esse swing é animal Pinga, 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 pau Alô galera, fico em ferro A completinha do Brasil Eu botei uma vez em inovações Estoura aí Sucessou Mas você já brincou De pular de corda Você já brincou De amarelinha Sinanda, sinandinha Vamos abrir a roda Não fique de fora Venha pra sambar Você já brincou De pular de corda Você já brincou De amarelinha Sinanda, sinandinha Vamos abrir a roda Não fique de fora Venha pra sambar De corte queimado Que foi me esconder Eu tirei o palo Gato, mas o gato Tô vivo Tô morto Estátua Eu gosto é de brincar De abecer Abraço, beijo, falado Abraço, beijo, falado Falado com você Abraço, beijo, falado Falado, falado Com você Tô vivo Tô morto Estátua Eu gosto é de brincar De abecer Abraço, beijo, falado Falado, falado Falado Com você Abraço, beijo, falado Falado, falado Falado Com você Abraço, beijo, falado 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 Com você Os bonequeiros De café Balado Com você Volado Com você Pega a rua Lua, boneca Esse é o melhor do chico que tá aqui O filho Que é viola Larra, garota e machuca Vamos por aqui Abraço, irmão Alô, Fernando Vai mexer nessa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexer nessa bundinha, isso é fácil de fazer Alô, Léo! Galera de Santo Antônio, o Salto da Osso Meu barbeira! Do Luís do Ouro Abraço Eita! Suíta com força aí, vai! Minha bacalheira animal Mas já surgiu a nova dança que a galera inventou Só sei que essa dança surgiu lá de Salvador Pra dançar é muito fácil, mas já é só querer fazer Se liga como é que faz o meu Pepe, 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 pepe Vai mexer nessa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexer nessa bundinha, isso é fácil de fazer Já tá na internet, tá na verdade, na TV Todo mundo tá dançando agora, só falta você Bolzinha, chueira, empina Quando eu falar, é você mais, vai! Pepe, 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 pepe Vai mexer nessa bundinha, isso é fácil de fazer Já surgiu de ferro! Vai mexer nessa bundinha, isso é fácil de fazer Pepe, 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 pepe Vai mexer nessa bundinha, isso é fácil de fazer Eu acabo Eu vou me mexer nessa bundinha Ferro da boneca Meu batom clica pela Marca para os sóis 08-4-9-4-4-4-4-4-4-4-4 Essa galera Você tem o Rio Grande do Norte Serra o Manico O melhor, melhor, melhor do Brasil Chegou a nova dança que balança A multidão O mar inteiro, o mar inteiro Você tem a nova dança por outro mundo inteiro O mar inteiro, o mar inteiro Você tem a nova dança que acelera o coração O mar inteiro, o mar inteiro Você tem a nova dança, a dança do mar inteiro Essa é a canção que eu vou te mostrar Mas com meu olhar você vai ter que dançar Dá copo pra cima, garrafa na mão Imagina o Dubai, alô Dá copo pra cima, garrafa na mão Imagina o Dubai, imagina Dá copo pra cima, garrafa na mão Girando lá, garrafa na mão E vai girando o Dubai, imagina o Dubai E vai girando o Dubai, imagina o Dubai Preste atenção neste movimento Comigo! Da cima, pra cima, pra baixo, direita, esquerda, centro, pra dentro Da cima, pra baixo, direita, esquerda, centro, pra dentro Agora, pra cima, pra baixo, direita, esquerda, centro, pra dentro Agora, pra cima, garrafa na mão Imagina o Dubai, imagina o Dubai, imagina o Dubai A copo pra cima, garrafa na mão Imagina o Dubai, ô coisa boa Melhor, melhor, melhor do Brasil E aí, vamos sair pra tomar uma E aí, vamos sair pra demorar E aí, vamos beijar que é que é que é boa É o motivo da garoa, eu quero chamar Deixa eu desce o meu batera! Chama, menino! É o foneirão Alô, minha prefeita tia! Maravilha pela festa e obrigado pelo convite! Hoje a noite eu vou passar por aí Me lava você, pra gente curtir O chope no bar, brincar de beijar Essa noite de amor, eu vou te amar Hoje a noite eu vou passar por aí Me lava você, pra gente curtir O chope no bar, brincar de beijar Essa noite de amor, eu vou te amar E aí, vamos sair pra tomar uma E aí, vamos sair pra namorar Hoje a noite eu vou passar por aí De lado a você, pra gente curtir Chope no bar, fica de bizar É seu nome de amor, eu vou te amar E aí, vamos sair pra meu marido Vamos sair pra namorar Vamos pegar picado e boa No pio da garoa, eu quero te amar E aí, vamos sair pra meu marido Vamos sair pra namorar Vamos pegar picado e boa No pio da garoa E aí, vamos sair pra meu marido E aí, vamos sair pra namorar E aí, vamos pegar picado e boa No pio da garoa, eu quero te amar E aí, vamos sair pra meu marido E aí, vamos sair pra namorar Vamos pegar picado e boa No pio da garoa E aí, vamos pegar picado e boa O melhor do Brasil Percebeu o Rio Grande do Norte? Chapeuzinho de ferro Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Fique com Deus Obrigado a todos os seus clubes que vêm Tchau, tchau, tchau Beijo da Nara pra vocês Valeu, meu Rio Grande do Norte Complicação de Leila E o prefeito da Tia Obrigado pelo convite Obrigado pela prazer Obrigado por isso Obrigado, gente Fique com Deus Um dois milhão E com muita paz E com muito amor E com graça Tchau, tchau, tchau